...dentro, técnico Fábio Carilli, vai um plano tático, desenho tático da equipe do Corinthians, jogo de número 60, apita o árbitro paranaense e voltou o futebol aqui na transmissão do Premier. Arana, coloca-se articulando, Thiago Neves fez o levantamento. O Rafinha mete essa bola para a área, a primeira parte da bola para o Rafinha, chega bem o Cruzeiro, bola para a área. Foi bloqueado ali no primeiro momento, acreditou, rolou atrás, levantamento de passagem, o Jadson bate fechado, que bola perigosa. Thiago Neves para bater, 0 a 0, meteu lá dentro, subiu o zagueiro Léo e não alcançou, ainda ele. Tocou um pouco mais atrás para o Henrique, bate, subiu muito a bola. Bola boa ali no meio, Lucas Romero, bate, Cássio com dificuldade. Fiz até agora, bola no meio, Rodriguinho, recebeu o Maicon e finaliza mal, está dando tiro de metro. Arbitrante confirma ali um tiro de metro. Fiel toda lá para o Arana, devolução foi boa, chegou o Arana, faz o levantamento, a bola passou pelo casinho então. É isso. Diogo Barbosa fez o levantamento, gol! O Cruzeiro faz 1 a 0 com Rafinha. Jogada do Diogo Barbosa aqui pela esquerda, levantou. E o pequenino Rafinha subiu. Agora o Gabriel, avança um pouquinho, tentou tocar, topou, tirou a defesa do... Deu o Gabriel ali pela direita, a bola é boa, Gabriel joga lá dentro, tira o goleiro para o Rodriguinho. Toca no meio para o Romero, tenta sair da marcação, recupera-se bem ali o Murilo. Olha o Cruzeiro de novo, bola enfiada aqui para o Thiago Neves, Pablo, completa ali o FAG de público. Jackson bateu, jogou lá dentro, vai lá o Fábio, caiu e pegou. Avança bem ali pelo meio o Rodriguinho e quis bater para o gol. Olha o Horizonte. Olha o Rafinha colocando para o Sobis, lá dentro o Pablo tirou. Saiu o cartão ali para o Rafael Sobis, bola para a área! Que perigo! Esse é o Alisson, Diogo Barbosa passa aqui pela esquerda. Esta sabência ele tentou colocar essa bola. Rafinha deu a matada, voltou para trás! Sobis! Lá no meio para o Jadson, o Bandeira já parou e já está marcando impedimento aqui o Bruno Bosquinha. Aqui para o Romero. Na frente, boa bola para o Fagner, faz o levantamento, vai ficar no Jadson. Levantou para o Rodriguinho, chegou no fundo e bateu forte contra o Zagueiro. Meteu a bola para o Romero, aproximação, bola para a área. Fábio vai... Jadson, levantamento do Jadson. Toque para dentro, olha o Balbuena. Fagner. Rodriguinho. Bola tocada na frente para o Romero. Levantamento do Maicon, subiu o Balbuena, mas o Bandeira parou, o Bandeira parou e marcou. Vitor Hugo dos Santos, você vê ele aí, ó. Marcou impedimento no Balbuena. Vamos conferir o Riverino até chegar. Bola para o Fagner, Henrique tira. Marquinhos, Gabriel, arrumou e bateu. Pegou Fábio. Se viu lá a movimentação ali na primeira trave. Ela viu. Percebeu aqui o Ezequiel. Bate na área, tirou o Pablo. Até o batido pelo Thiago Neves. A cabeça do Pablo. Thiago Neves, que toque bonito! E ele bateu para o gol e a escandeio. Olha a jogada, Riva. Combinação, né? Vitou o Lucas Romero, topou lá para o Casinha. Ajeitou para o Rodriguinho. O Fábio! Espetacular! O goleiro do Cruzeiro. Fábio! Briga por ela o Rodriguinho. Ainda ele. Arruba, pé esquerdo. Fábio está lá para pegar. Rolou o levantamento do Clayson. Bola do Kazin. E o ato marcou, pênalti! Pênalti! Kazin tocou de cara. Olha aí o Clayson. Vai para a bola, pé direito! Gol! Empata o Corinthians no Minerão. 39. Ele vai para a galera mesmo. Literalmente. Olha lá. Clayson. O Corinthians empata 1 a 1 aqui em Belo Horizonte.